Vamos continuar falando de queimada com a Nayara Moura, tem serviço novo de monitoramento, viu? As queimadas já aumentaram, né Nayara? E aí é preciso fazer aquele controle, como a gente viu na reportagem, e todo mundo colaborar com isso. Bom dia pra você. Oi Manu, bom dia pra você, bom dia a todos que nos acompanham. Isso mesmo Manu, olha só, o mês de maio de 2022, em relação a 2021, teve aumento de 45% nos focos de queimadas, viu? Aqui no estado. Eu tô aqui na sede do CIMEG, porque teve, foi inaugurado, na verdade, na sexta-feira, uma central novinha de monitoramento desses incêndios aqui no estado de Goiás. E quem tá aqui com a gente também é o André Amorim, que é o gerente do CIMEG. A gente vai conversar mais um pouquinho pra gente, ele vai conversar mais um pouco com a gente, sobre esse monitoramento também, a importância dessa central, André, agora que foi inaugurada, pra fazer todo esse monitoramento, a gente tá vendo aqui no fundo, ó, onde tem foco de incêndio nas últimas 24 horas, e você tava me explicando que é uma central muito fácil também, que avisa, né, quem faz o combate a esses incêndios. Bom dia. Bom dia Nayara, bom dia Manu, bom dia a todos, né, que nos prestigiam pela manhã. Realmente em primeira mão, viu? Aqui vocês, da Record, né, demonstrando a nossa ferramenta, o monitor de queimadas do estado de Goiás. Essa ferramenta é uma ferramenta inovadora, porque nós conseguimos aí, através de ações da nossa secretaria, estar, e aqui por meio do seu centro de informações, estar colocando essas informações de uma maneira, disponibilizando de uma maneira fácil a população, que nós temos aqui esse monitor, a parte pública, e também a parte mais restrita, é onde nós temos os nossos guerreiros, os combatentes, é quem realmente vai estar atuando. E hoje, com essa ferramenta, Manuela, o nosso bombeiro militar, a Defesa Civil, a Secretaria de Meio Ambiente do estado de Goiás, as várias secretarias, né, as 246 secretarias aí de meio ambiente do estado de Goiás, elas podem ter um acesso facilitado. E o melhor de tudo isso é o seguinte, hoje o foco de incêndio, ele vai diretamente para o seu WhatsApp, e com isso, o combate, o tempo de resposta, ele fica bem menor, e a gente consegue coibir essas queimadas, que infelizmente, durante esse período do ano, é praticamente uma tragédia aqui no estado de Goiás, a quantidade de focos que as pessoas promovem. Pois é, esse aumento de 85%, na verdade, é uma média histórica, né, desde 1998 até 2022. Mas, no ano passado, para cá, teve também um aumento muito expressivo, você estava falando de 45%, também é histórico. Agora, bora explicar aqui, André, a gente tem ali o monitoramento, tem foco de incêndio num lugar que preocupa muito, que é a Chapada dos Veadeiros. A gente acompanhou ano passado também, a Chapada queimou, mais de 40 mil hectares foram queimados. Como que está esse monitoramento hoje aqui na Chapada dos Veadeiros? Será que a gente consegue ampliar e saber quantos focos de incêndio tem hoje lá na Chapada? Vamos mostrar aqui como funciona, então, a ferramenta, a nova área de monitoramento aqui do CIMEC. Nas últimas 24 horas, que nós fomos utilizando um satélite NPP-375, nós temos praticamente 58 focos de queimada. Quando a gente começa a ver esses númerozinhos aqui, nós vamos abrindo, a gente começa a detectar os focos que estão sendo colocados. Infelizmente, a região do nosso norte, nordeste goiano, há uma cultura da queimada, uma cultura do fogo. Então, as pessoas vão limpar um lote, vão limpar uma área, um terreno, um pasto. E, infelizmente, essas queimadas podem provocar um prejuízo maior. O que acontece? Nesse período também, nós temos a umidade relativa do ar baixa e a velocidade média do vento também elevada. E, com isso, esse fogo, vou usar um termo aqui que as pessoas utilizam, ele pula de uma propriedade para outra, né? Porque o vento toca essas queimadas e ela perde o controle. E, infelizmente, ano passado teve esse problema. Esse ano, a SEMAD também, além da ferramenta inovadora, a SEMAD também está com vários brigadistas posicionados estrategicamente nos parques também estaduais. Então, nós estamos aí com a cobertura de uns 10 parques estaduais, né? Esses maiores, com brigadistas. O que acontece com a ferramenta? A partir do momento que a chefe do parque recebe essa informação, ela repassa os brigadistas e, imediatamente, eles vão lá apagar esse fogo. Por quê? Primeiramente, o foco está num tamanho, numa proporção menor. Nós não podemos deixar esse foco tomar grandes proporções, aí sim, vira uma queimada florestal. Esse monitoramento é importante justamente nesse trabalho de prevenção, para não acontecer o que a gente viu no ano passado, tão devastador, principalmente nessa região. Mas, além do trabalho de monitoramento, você estava me falando que, às vezes, o satélite identifica os aceiros, que também é um trabalho preventivo contra as queimadas. Sim. Nós tivemos, na semana passada, no nosso parceiro, na CEAPA, na Secretaria de Agricultura Pecuária, uma ação também voltada à questão do dia D. Nós participamos desse comitê e também tem a questão dos aceiros. Então, alguns produtores rurais, algumas queimas que já foram solicitadas através do sistema IP, que são autorizadas pela Secretaria. Mas aquelas, viu, na área, que não são autorizadas, a gente coloca bem claro que é crime ambiental, né? Voltando aqui para a parte ambiental, é crime ambiental promover queimadas e isso realmente traz um prejuízo enorme. Pode provocar acidentes, pode matar a fauna e a flora. Então, assim, o ano passado nós tivemos três colheitadeiras de mais de um milhão de reais que foram queimadas por conta de fogos, por fogo que as pessoas foram lá e colocaram. Infelizmente, isso aí se torna prejuízo, tanto para o agricultor, especialmente para o meio ambiente. Então, nós estamos numa força-tarefa conjunta de várias secretarias, várias instituições. E aqui eu deixo sempre o meu grande abraço aqui para a nossa Defesa Civil Corpo de Bombeiros do Estado de Goiás, que bravamente está lutando, os nossos brigadistas. Então, a meta esse ano é nós tentarmos reduzir, apesar que nós tivemos uma redução das chuvas, março e abril não choveu muito bem. Então, nós temos bastante material aí para queimar, que é o capim seco, o cerrado. Mas se nós fizermos um esforço de não provocar queimadas, que seja aquela folhinha que a dona de casa junto ali na porta, não provoque, porque você está provocando também poluição atmosférica. Então, esse céu cinza que nós vemos pela manhã, todos nós estamos respirando em detrimento da queimada de alguns. André, obrigado pelas suas informações. Eu que agradeço. Manu, então, nunca é demais reforçar a importância de tomar alguns cuidados. A gente sabe que o produtor rural, por exemplo, ele é o mais prejudicado no caso de incêndio. A gente viu produtores que já perderam uma colheita inteira, perderam o maquinário também por conta dos incêndios. Eles estão colaborando e também fazem o trabalho de prevenção. Só que as pessoas também que estão ali na estrada, como a gente viu na matéria do Fred Silveira, tem que tomar cuidado, nada de jogar bituca de cigarro, porque pode, sim, virar um grande incêndio de grandes proporções e de difícil ser controlado. Então, vai da conscientização de todo mundo. Estamos agora em junho, maio foi um mês crítico, vem aí julho, agosto, setembro, que são os meses mais críticos e mais propensos à queimada. Então, a união de todos, a gente consegue aí ter um ano mais tranquilo, se Deus quiser. É, com a consciência das pessoas, né, Nayara? Obrigada, obrigada ao André também pela participação. A gente falou, né, a gente falou da questão do prejuízo para a saúde, por causa da fumaça, tem também o prejuízo financeiro, e mais do que isso, vidas que são perdidas, que são animais que morrem por causa disso, acidentes que podem ser provocados, que podem resultar em morte por causa disso, e até pessoas que às vezes estão em fazendas e não conseguem sair, né? A gente já mostrou, inclusive, caso de brigadiça, que na tentativa do combate, um incêndio que já morreu, por causa disso, por causa das chamas. Então, vamos pensar um pouquinho mais antes de fazer uma estupidez como essa, que é de provocar o incêndio.